Salve, salve pessoal do canal, tudo sabe o que é pessoal do YouTube, pessoal, eu tava quietinho aqui no meu canto, meu Deus, eu tava quietinho aqui no meu canto, me enviaram vídeo, pra mim poder comentar sobre, pra mim poder falar sobre esse conteúdo, esse vídeo, eu resolvi trazer pra vocês, é claro, né gente, eu resolvi trazer aqui pra vocês, eu acho muito importante isso, e é um vídeo que realmente eu fiquei, eu fiquei chocado, gente, gente, vamos fazer o seguinte, vamos deixar, depois a gente comenta, depois a gente vai comentar, vamos deixar vocês aí, verem o vídeo, vamos lá, vamos pôr o vídeo aqui, tá, gente, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Deus, olha do Mare, Zambi, Olorum, dá um jeito nesse pouco, vamos lá, vamos ver o vídeo, vamos lá, pessoal, vou colocar o vídeo aqui, vocês vejam esse vídeo, eu vou pôr um pouquinho, é claro, né, pra não aparecer a pessoa, mas eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui, ok, vamos lá, vamos ver, vamos dar uma olhada aqui, o nome você já viu, né, quem será a macumeira nessa história, vamos lá. A paz do senhor, eu pedi no círculo de oração, foi lá em cima, na sala da mocidade, encarecidamente, intercessão pelo meu filho, ele não é crente, estava namorando com uma macumbeira, e eu vou deixar um versículo aqui, eu pedi pro pastor Gessé, dei o nome dele, do meu filho, e da macumbeira, com 28 anos, ele com 42 anos, e também intercedi em casa, falei com o senhor Jesus e com pranto, a macumbeira morreu, o senhor Jesus me dá visão, eu tenho dom de visão nítido, a olho nu, o senhor me mostrou a cara do diabo, e a peste da macumbeira, vestida de uma blusa branca, ao lado do meu filho, ela pedia pro diabo o apartamento do meu filho, carro e dinheiro, o senhor fechou as portas pra ela, ela roubou dois celulares do meu filho, e eu pedi com pranto, falei com o senhor Jesus com pranto em casa, porque apesar dele não ser crente, é corda do coração, corda do coração, está morta a macumbeira, eu vou ler um versículo, o pastor Gessé me passou um versículo, eu vou ler, foi uma bênção muito grande, o nome do senhor Jesus tem que ser glorificado. Vocês escutaram no finalzinho, o final eu acho que foi o mais incrível, o final, foi uma bênção. Isso são as pessoas que vão ter a salvação, isso são as pessoas que dizem que são boas, isso são as pessoas que as portas do céu vão se abrir pra essas pessoas. Olha o que ela disse no final, a macumbeira morreu, foi uma bênção. Gente, a morte de alguém é uma bênção. Quem somos nós, né, pra poder julgar alguém? Quem somos nós pra poder julgar alguém? Isso são as pessoas que vão ter que tirar a vida de alguém, né? Não importa se a pessoa é um bandido, se a pessoa é uma pessoa ruim, não importa quem seja a pessoa. Eu, qual é o poder que eu tenho? Se não for os nossos orixás, se não for o mal, se não for o zami, se não for Deus. Quem somos nós pra poder julgar alguém? Isso são umas pessoas que vão ter a dita cuja salvação. Eu acho que tá faltando pra esse povo, sendo bem sincero, já que é uma cultura que eles seguem, é uma doutrina que eles seguem, ler um pouco a Bíblia a fundo, compreender a fundo, né? Porque lá diz muita coisa sobre o que vocês viram nesse vídeo, né? Toma cuidado aí, porque às vezes os seus pensamentos, as suas intenções, os seus desejos, não vai fazer com que você entre no reino dos céus, não. Então, pra você que é evangélico, pra você que é cristão, pra você que é crente aí, toma bastante cuidado que você deseja para os outros, tá? Lembre-se, lembre-se, um dia tudo pode voltar. E outra coisa mais importante pra você que é cristão, evangélico, você acredita no reino dos céus, você vai entrar no reino dos céus, o julgamento. Já que você acredita nisso, não esquece, tudo aquilo que você fez, pensou, pediu e quis no decorrer da sua vida, você será julgado. Agora, quando você deseja que alguém passe por algum, por algo mal, quando você deseja que alguma pessoa sofra, não joga a culpa em Deus, tá? Não fala que foi Deus que quis que a pessoa sofresse, não. Diz que é você. Fica sincero, não, eu queria mesmo que a pessoa se afundasse ali. Não desvie, né, a sua responsabilidade. Não coloque a culpa em termos, em outras pessoas, porque normalmente são isso que essas pessoas fazem. Quando cometem erros, joga a culpa no diabo, no satanás. Mas, quando alguém sofre, é castigo de Deus. Olha, eu não teria muito o que falar, mas deixem nos comentários a sua opinião. Eu tô abismado, eu não sei nem o que dizer pra vocês, viu. Pra mim, eu ser bem sincero, tá? Eu ser bem sincero pra vocês. Se o reino dos céus, tá? Se o reino dos céus, se lá o céu, tá? Quando a gente morrer, se tiver lá no juízo final, a gente for pro céu, e o céu estiver cheio dessas pessoas aí, gente, vocês vão me desculpar, mas eu não quero ir, tá? Não quero. Se lá nesse lugar, num paraíso, dito cujo paraíso, tiver cheio dessas pessoas, olha, eu não quero ir, porque com certeza vai ser um inferno no céu. Então, olha, se tiver essas pessoas lá, eu prefiro ficar na minha. Deixe esse comentário aí. Ah, compartilha esse vídeo com os evangélicos. Axé abismado. E aí E aí E aí E aí E aí